Bora torcedor Tricolor, tudo bem? Vamos falar das últimas de Grêmio, afinal de contas o Tricolor já está em Santa Cruz, amanhã enfrenta o Avenida e chamou a atenção a lista de relacionados do Grêmio. É, tem muitos problemas pra gente discutir aqui no canal e nós vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda da briga do Grêmio por um lateral direito que pertence ao Flamengo, Mateuzinho, o pessoal da ESPN que trouxe essa informação hoje à tarde. Nós vamos falar sobre tudo isso e em qual posição o Grêmio quer utilizar esse lateral. Vamos falar sobre isso. E vamos falar ainda de Abobacar, o nome que nós devemos riscar da nossa lista e eu vou te explicar o porquê. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bora então torcedor, obrigado pela tua companhia, pela tua presença aqui no canal. Vamos falar das últimas de Grêmio porque o Tricolor chegou no início da tarde lá em Santa Cruz. Já estão por lá, já estão acomodados e amanhã tem o jogo contra o Avenida. A grande surpresa foi na presença dos jogadores, na lista de relacionados do Tricolor. Lista essa que nós vamos ver aqui no canto, como sempre. E eu bati no microfone, vai dar uma batidinha aí, mas tudo bem. Olha só, essa lista de relacionados do Grêmio, ela chamou atenção porque não teremos o goleiro Marquesin, o Kahneman não viajou, mas o Kahneman já tinha alertado vocês que provavelmente o Renato não iria colocá-lo nesse jogo, até pra colocá-lo junto com o Jeromel no jogo da próxima terça-feira, diante do Novo Hamburgo na Arena. Então, Marquesin jogou, ganhou algumas oportunidades, o Grando poderá ganhar uma oportunidade amanhã porque foi o único que não atuou ainda em 2024, Kahneman não viajou. E a grande surpresa pra mim é o Natan Pescador não ter viajado. Ele sentiu o tornozelo, essa é a informação que foi passada pelo Grêmio, e por isso ele acabou não viajando. Essa é a lista de relacionados. O Leorcaíque, o Grando, o Thiago Beltrame, o Fábio, o João Pedro, o Wesley, Cuiabano e Reinaldo. Cuiabano, como eu já tinha dito pra vocês, é uma possibilidade ali na nossa lateral. Os zagueiros Rodrigo Eli, Gustavo Martins, Bruno Vini e Natan. Os nossos meias, gente, olha como a gente tá defasado de jogadores. Vídea Sante, Dodi, Pepe e Cristaldo. Não tem como a gente não jogar com jogadores titulares. Nós não temos um time reserva pra jogar amanhã. Vejam, olha o problema que o Grêmio tem. Poderíamos ter ali, quem sabe, Dodi e Gustavo Martins improvisando uma dupla de volantes. E não vai escapar. Ou o Cristaldo, ou o Pepe, alguém vai ter que fazer ali meio armador. O Pepe improvisado daqui a pouco, mais pra frente. Ou o próprio Cristaldo tendo que jogar. Não tem o que fazer. Alguém vai ter que fazer aquela função. Olha só como tá o grupo do Grêmio. Nós vamos falar sobre isso no vídeo de amanhã pela manhã, já na preparação do jogo. Natan Fernandes, Rubens, André, JP Galvão, Galdino e Bessosi. Um erro que eu vejo nessa lista, não terem levado o garoto, o Gustavo Nunes. Esse jogador eu acho que já era pra ganhar a oportunidade. Afinal de contas, ele já encaminhou sua renovação de contrato com o Grêmio. Vai ser assinado na semana que vem. E ele deveria ganhar a oportunidade. Afinal de contas, ele joga na mesma posição que o Soteudo. E é um garoto que tem um destaque. Ele vai ser a salvação da pátria? Claro que não. Mas vamos deixar pra colocar o garoto quando? Na Libertadores? No Brasileiro? Na Copa do Brasil? Não. Tem que usar o gauchão pra isso. Então eu acho um erro do Grêmio já por aí não ter levado o Gustavo Nunes. Mas, enfim, questões do Grêmio, né? Não tem o que a gente fazer. Bom, informações de agora à tarde, então. A ESPN colocou a informação de que o Grêmio entrou na briga pelo Mateuzinho, lateral direito. Por que na briga? Porque tem o interesse do Botafogo nesse jogador. Tem o interesse do Corinthians. Inclusive o interesse até que deu algum rolo. O Corinthians estava negociando com o Flamengo empréstimo dele. E o Flamengo acabou liberando o jogador pra ir lá pro Parque São Jorge. O garoto até tava treinando por lá e tudo mais. Só que aí o Corinthians e o Flamengo não chegaram a um acordo. E o Guri teve que voltar lá pro Flamengo. Só que aí o Botafogo também quer o jogador. E o Grêmio agora entrou nessa parada também. Só que o Grêmio quer por empréstimo, tá? A grande tendência hoje é que esse garoto seja emprestado ao Botafogo. O Flamengo e o Botafogo tem um acordo, só que precisaria do garoto aceitar. E ele quer ir para o Corinthians. Então assim, é um rolo grande. O Grêmio entrou nessa briga, nessa tentativa de empréstimo. E o pessoal da ESPN garante que o Grêmio gostou do atleta. É um jogador que eu não acho que ele viria pra ser lateral direita. Seria uma opção, claro, a lateral direita. Mas eu acho que ele não vem pra essa função. Eu acho que ele vem pra ser aquela função mais pra frente. Aquele cara da meia direita. Vamos ver o mapa de calor dele no Brasileirão do ano passado. Ele fez 11 partidas com a camisa do Flamengo. E olha só onde ele joga ali, ó. Ele é um cara mais pra frente. Então talvez seja por aí que o Renato esteja pensando nessa alternativa. Talvez o Matheusinho sendo aquele cara da meia direita. Aquele cara que chega mais ali na do Galdino. Talvez seja por aí que o Grêmio queira o Matheusinho. Mas eu já adianto. É uma negociação difícil pra comprar o atleta 4 de euros. Seja por ali perto 21 e 400 de reais. A questão é empréstimo. Só que temos dois fortes concorrentes nessa parada aí. Beleza? Vamos encerrar falando de Abobacar. Porque a informação que vem da Turquia na tarde desta sexta-feira. Através do jornalista Oser Gdikmi. É que o Abobacar chegou a um... Como é que eu posso dizer pra vocês? Uma conciliação com o Besiktas. Após uma reunião com o técnico Fernando Santos. E ele vai ganhar oportunidades. Vai continuar por lá. O Abobacar queria ir pra Primeira Liga. Não conseguiu alternativas por lá. Ninguém... Não chegou uma proposta que seduzisse o atleta. E então ele deve continuar no Besiktas. Segundo a informação do Serkan Gdikmi. Que é um jogador que a gente tira de uma vez por todas do radar do Tricolor. Porque Abobacar, ao que tudo indica, vai continuar no Besiktas. Beleza? Só as três informações da tarde. A chegada do Grêmio lá em Santa Cruz. Uma chegada que o JPG1 foi vaiado. Tem também essa possibilidade do Mateuzinho. Mas eu já adianto pra vocês que é muito difícil. É uma questão que já tem dois grandes clubes. E tem uma negociação em andamento. E o Abobacar, que a gente risca de vez da nossa lista. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.